Agora a gente fala de mais um ataque na Grande Vitória. Duas pessoas foram baleadas e um morreu no bairro das Laranjeiras, na Serra. Entre os feridos, um jovem de 15 anos. Portão crivado de tiros e do vizinho também. Dentro da casa, marca dos disparos das paredes e móveis revirados. Esse foi o palco de um ataque que aconteceu ontem no bairro das Laranjeiras, na Serra. Três pessoas foram baleadas e uma delas morreu. As vítimas foram pegas de surpresa. Eram quase meia-noite. De acordo com testemunhas, o grupo estava fazendo uma mudança. Trazia para dentro desta residência uma cama. Logo que eles estavam saindo, se depararam com um veículo que parou exatamente aqui em frente. Mesmo de dentro do carro, os homens já começaram a atirar contra o grupo. O adolescente de 15 anos, ferido, acabou caindo bem próximo daqui, nesta mesma rua. Já o de 23 saiu correndo para o final da rua e foi pedir ajuda numa casa lá na esquina. A vítima fatal, conhecida aqui apenas como sabão, não teve chance. Acabou caindo ali dentro da casa e morreu na hora. Disputa pelo tráfico de drogas ou dívida com drogas seria o motivo do crime que aconteceu nesta madrugada. Essa dona de casa acordou com o barulho dos tiros e os gritos de socorro. Eu estava dormindo e acordei com o barulho de um monte de tiro. Aí eu falei, ah, não vou abrir o portão, né? Já pedi lá e abriu o portão. Aí o menino baleado já estava aqui pedindo socorro, né? Aí eu falei, meu Deus. A vítima, segundo o levantamento da polícia, era da Bahia e morava há cerca de dois meses aqui. E estaria tentando fortalecer o tráfico existente. A polícia recebeu ainda a informação de que os móveis da mudança foram tomados de um usuário para o pagamento de dívida de drogas. Todos os atingidos teriam envolvimento com o tráfico. A polícia investiga o caso e até o momento nenhum suspeito foi detido. Tchau!